Fala aí galera da TV Cifras, atendendo a muitos pedidos eu trouxe um sucesso do MPB do Chico e do Gil, Cale-se. Essa música, pra quem sabe, ela é carregada de histórias e daqui a pouco eu vou contar mais alguma coisa pra vocês. Mas, antes de irmos pra aula, eu peço inscreva-se, favorite e compartilhe, tá bom? Porque isso nos ajuda bastante. Bora pra aula! Sem mais conversas, a afinação é a seguinte, Mi, Lá, Ré, Sol, Si e Mi. A gente chama essa de afinação padrão para o violão, tá? Na minha opinião, o violão que melhor se encaixa por conta do timbre e tudo mais, é o violão com cordas de nylon. Mas se você tem um violão com corda de aço e não tem o de nylon, pode tocar também, tá? Aqui ao lado vai aparecer também algumas informações, tipo BPM da música, 62 BPMs, anos de composição, os compositores. Dá uma conferida que é bem legal. A introdução dessa música, ela não tem violão. O que é que eu fiz? Escutei, tirei os acordes e nós vamos fazer só jogando os acordes. Aí você pode optar em fazer um dedilhado ou simplesmente fazer um que a gente chama de acorde arpejado, que é isso aqui, ó. Vamos ver como é que fica? Tem essa informação na partitura que diz pra gente, olha, Nesse momento o metrônomo vai ser um pouquinho desprezado, tá bom? Desprezado do seguinte, ele tá tocando lá, mas você às vezes acelera, às vezes desacelera. Isso chama-se interpretação, tá bom, gente? Também é conhecido como rubato. Então se você achar numa partitura a tempo ou rubato, é pra fazer mais ou menos isso a grosso modo, tá? Você tem um metrônomo, mas você dá aquela desrespeitada no metrônomo, tá bom? Então, pra gente estudar, eu vou precisar de passar pra vocês com o metrônomo, tudo direitinho. Eu vou botar o metrônomo a 50 bpm pra gente poder praticar. Depois da introdução, nós temos o verso E o violão ainda não aparece nessa versão, tá? Enquanto o Chico e o Milton estão cantando, o coral vai fazendo a cama harmônica por trás. Então, mais uma vez, vou adaptar o violão. Nesse momento eu vou utilizar o dedilhado pra que a gente aprenda uma nova técnica. Caso você queira fazer com acorde arpejado, é só usar a técnica que eu ensinei agora há pouco. Pai, afasta de mim esse cálice Ainda nesse momento, nós temos o a tempo. Então, o dedilhado não fica totalmente regular, tá bom? Então, você tem que criar um pouquinho, às vezes eles antecipam, às vezes eles atrasam. Então, tem que andar de acordo com eles, tá bom? Vamos fazer com o metrônomo a 50 bpm pra estudarmos com marcação, tá bom? Depois dessa parte mais a tempo, A gente agora vai entrar numa parte onde temos que seguir o metrônomo. Então, metrônomo a 62 bpm e vamos lá, hein, tá? Bom, explicando um pouquinho da harmonia. Nós vamos utilizar basicamente esses acordes. Dó sustenido menor, tá bom? Fá sustenido menor, Si com sétima e Mi, tá bom? Só que eles não utilizam dessa forma simples. Eles vão fazendo um arranjo muito interessante. Eles pegam o Dó sustenido menor e vão fazendo uma linha muito interessante, assim, descendente. Dó sustenido, Dó, Si, Si bemol, e Lá. E eles vão enfeitando os acordes e fica uma coisa muito interessante. A gente vai ter isso aqui, ó. Como eu não vou utilizar esse dedo, eu vou fazer o Dó sustenido menor desse jeito aqui, ó. E aí os acordes que vão ser gerados serão esses, ó. Dó sustenido menor. Agora, Dó sustenido menor com sétima maior. Dó sustenido menor com sétima. Dó sustenido menor com sexta. E esse aqui, vamos chamar de Dó sustenido menor com a quinta aumentada? Depois ele volta pro Dó sustenido menor, tá? Com sexta. Depois, Si com sétima e décima terceira. E aí você tem a opção de voltar pro Mi aqui, porém, eles fazem um Mi com nona aqui muito interessante, ó. Eu vou fazer junto da música pra te apresentar como é que é, e depois a gente faz lento. Show? Como beber dessa bebida amarga Tragar a dor e engolir a labuta Mesmo calada a boca resta o peito Silêncio na cidade não se escuta De que me vale ser filho da santa Melhor seria ser filho da outra Outra realidade menos morta Tanta mentira, tanta força bruta Pai, pai Só um detalhe. O último acorde Mi, ele já faz parte do refrão. Então eu cortei antes de entrar no refrão, tá bom? Vamos praticar então a sequência inteira com o Mi, tá bom? Só que agora com 40 BPMs. Show? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fazendo isso duas vezes, você já tem inclusive a entrada do próximo refrão, tá bom? Nesse próximo refrão, nós continuamos com as sequências dedilhadas, tá bom? Só que os acordes vão mudar. A gente vai ter o Mi, o Sol sustenido maior, depois o Lá, Lá sustenido diminuto e aí nós vamos ter o Mi com baixo em Si e depois o Si com sétimo. Esses acordes simples são os da harmonia, só que o que eles fizeram, novamente, arranjaram, fizeram um violão bem legal pra gente, tá? Então, ao invés de fazer o Mi aqui, eles fazem o Mi com nona. Ao invés de fazer o Sol sustenido, desse jeito, faz aqui, ó. E aí eu pego o meu polegar aqui atrás e coloco aqui na frente, tá? Isso não é proibido, não é uma das melhores técnicas, mas é uma técnica emprestada do violoncelo que vários violonistas estão utilizando, tá? Então, aprenda a utilizar e utilize com maestria, com destreza, tá bom? Ó, depois o Lá com sétimo, ele vai ficar aqui. O Dó, vou fazer um Dó sustenido com sétimo aqui. Depois eu vou fazer o Si com sétimo, eu vou fazer um dedilhado aqui, ó. Colocando a décima terceira. E depois eu vou fazer uma melodia. Tá bom? Vamos ver como é que fica junto com a música e depois eu faço o Lento pra gente estudar junto, tá bom? Nossa bruta Pai, pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice Te venho tinto de sangue Como é difícil acordar calado Vai dar um trabalhinho, mas vale a pena. Vamos fazer o Lento E presta bastante atenção Porque o dedilhado tem algumas acentuações, tá? Então, vamos lá 40 BPMs E aí Pai, afasta de mim esse cálice Só mais um detalhe a respeito desse polegar aqui na frente, tá? Nesse momento, a gente perde a pinça do polegar, que ajuda a apertar. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que segurar melhor o violão, tá? Então, o violão vai ser empurrado em direção ao seu corpo, senão não sai som, tá? Se você só colocar o polegar, não sai som. Então, você vai montar o acorde, tá? Que traz o violão para o corpo. Tá vendo? Não, eu estou fazendo força aqui, puxando o violão para mim, tá? E aí, sai o som dele todo, tá? Fazendo uma pequena pausa para cumprir o que eu prometi lá no começo, eu vou contar um pouquinho da história dessa música. Primeiro, para quem não sabe, ela foi censurada no período da ditadura militar brasileira. Por que motivo, tá? Ela trazia críticas a políticos e a torturadores que foram utilizados e faziam força naquele momento, né? Bom, como o pessoal estava no poder, alguns que fizeram a crítica, né? Foram exilados, presos, né? Mortos, né? Isso aí a gente sabe pela história. E quero lançar um desafio. Se você conhece mais histórias a respeito dessa música, coloca aqui nos comentários ou vai no nosso grupo do Facebook. Não conhece? TV Cifras. Vai lá. E esse é o nosso canal direto de comunicação, tá? A gente vai responder sempre com muito carinho. Bom, bora para a aula. Depois disso, nós voltamos para o verso. Se você quiser fazer apenas do jeito que eu já ensinei, já está pronto, tá? Mas o arranjo é muito interessante. Nesse momento agora, ele pega o acorde Dó sustenido menor e faz inversão. Ele pega aquela melodia que estava caindo, lembra? E joga aqui para o baixo, ó. E mantém os acordes assim, ó. Tipo Led Zeppelin, né? Fazendo um dedilhado. Então, vou passar o nome dos acordes rapidinho, tá? Dó sustenido menor com nona. Agora, o mesmo acorde, só que com o baixo no Dó. O mesmo acorde com o baixo no Si. Agora vai virar um Lá sustenido meio diminuto, que é uma das inversões do Dó sustenido menor com sexta, tá bom? Depois, ó. Lá com sétima maior e volta nele. Tudo isso é inversão do Dó sustenido menor, tá bom? E aí, voltamos para o Si com sétima aqui, tá bom? E o Mi aqui. Vamos ver como é que fica? Depois a gente faz o lento, tá? Como é difícil acordar calado Se na calada da noite eu me dano Quero lançar um grito desumano Que é uma maneira de ser esgotado Esse silêncio todo me atordoa Atordoado eu permaneço atento Na arquibancada pra qualquer momento Ver emergir o monstro da lagoa Pai, pai, afasta de mim Agora o lento fica assim Fazendo isso duas vezes Você tem o verso completo Tá bom? E a entrada do refrão Vai ficar igualzinho aquele refrão que eu ensinei Tá bom? Só que o primeiro acorde, como eu disse Ele vai ser mudado A gente vai fazer um Mi com o Nono aqui Ao invés de fazer aqui Tá bom? Bom, aí vou explicar pra você Que você deve estar achando estranho Falar do Mi com o Nono e fazer uma coisa assim O que acontece Como eu estou tocando dedilhado Eu posso me dar ao luxo de não utilizar esse dedo Se eu estivesse tocando batida Aí eu teria que prender essa corda Pra não ter um som diferente Do que é o pedido pelo acorde Tá bom? E a nona ela é colocada aqui Tá vendo aqui? Fá sustenido Sol sustenido A terça Tá bom? Depois de repetir o refrão todo Nós temos um solo muito interessante Que eu vou mostrar pra vocês agora Neste solo Nós utilizamos uns intervalos muito interessantes Que são intervalos de quarta Tá bom? Esses aqui Depois tem intervalo de quinta Justa E depois de quinta Diminuta Muito interessante Então isso vale Pra um estudo Da escala Só que feita a partir De intervalos Pra criar texturas Muito bacana Vamos fazer o lento? E aí nós temos a repetição do verso Só que ao invés de fazer aqueles mesmos acordes Lembrando Se você só quer tocar Uma versão violonística Show Já tá pronto Lá naquela primeira parte Tá bom? Mas se você quer tocar com a sua banda Quer fazer uma coisa interessante Agora vem uma nova parte desse arranjo Onde a gente vai utilizar Um solo feito pelo baixo E pela guitarra De muito gorda a boca já não anda De muito usada a faca já não corta Como é difícil vai abrir a porta Essa palavra pesa na garganta Esse pilé que é o mérico no mundo De que adianta ter boa vontade Mesmo calado o peito Resta curta Dos bêbados do centro da cidade Vamos estudar agora lento Resta curta Até aí tudo tranquilo? Depois disso A gente repete o refrão E repete esse último solo Que eu mostrei Só que pela metade Então você vai fazer o seguinte Você vai ouvir a versão toda E vai estudar também Comigo aqui Parte por parte Tá bom? Valeu! Essa música é muito show né galera? Seja pra quem é de direita Ou de esquerda Vale a pena tocar Principalmente porque Na minha opinião Tem um dos maiores intérpretes Da música brasileira Milton Nascimento Cantando essa música Vale a pena tirar Tá? Bom Se você não conseguiu Pegar alguma parte Faz o seguinte Corre ali na descrição Porque nós separamos Tempo a tempo As partes mais interessantes Clica Volta Estuda É assim Senão você não consegue aprender E outra coisa Vocês estão vendo Que eu estou com a minha camisa Vá lá no Loja Cifras E adquira a sua Tem essa estampa maneiríssima E outras Tá bom? E pra finalizar Você que acompanha As nossas videoaulas E apoia Ou quer apoiar Basta fazer o seguinte Inscreva-se Curta Compartilhe Favorite E não esqueça De ativar o sininho Porque isso ajuda Esse canal A crescer cada vez mais E poder oferecer cada vez mais conteúdos Grátis pra vocês Valeu galera!